A Rantes Isaac Sarmento atou declaração em Raphonha encontrou a Comissão EFI, Parlamento Nacional e a Edifício Administração Município Manufagi. A Rantes Isaac explica que a Covid-19 é a pandemia global. No Timor-Leste, Rássicos, Horas Nidaldão resiste a um caso positivo. Também a Rantes Isaac até tem que mudar o servidor-povo, apoio e decisão no Estado, bem queira decidir estender o Estado em emergência, fulano idatão e limita o movimento do transporte. Raphonha encontrou a Comissão EFI, Parlamento Nacional, mas continua a visita para a fata em quarentena, centro-saúde no posto-saúde-sira e município Manufagi. O povo, o município, não aceita e concorda com a extensão que o governo decidiu. E o povo, o povo, tem que cumprir a decisão que o governo decidiu. Então, o país, o país, o governo, se o governo decidiu. Então, o Timor, mesmo que o ano 23, positiva a Covid-19, mais o Estado, e concorda com o governo, o Estado estende o estado em emergência. Agora, o Estado de Emergencia é que não é o governo para pagar um pacote econômico para ajudar a comunidade. A comunidade de Baracliu, quando quer dizer o banco, você tem que rolar a carreta, a loja, mas quando o Estado de Emergencia, o banco, você tem que rolar a carreta, 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 a carreta. Obrigado.